Olá, vou-vos explicar rapidamente como é que o capacitador ou condensador funciona. Este dispositivo é nada mais nada menos do que um dispositivo de armazenamento de energia. Protege a bateria contra as quebras de tensão provocadas pelos amplificadores ou qualquer outro tipo de equipamentos que consumam mais energia. E quando é que deve ser utilizado? Deve ser utilizado quando notamos o pescar das luzes do carro, quebras de tensão quando temos um amplificador ou outro tipo de equipamento instalado no carro. E deve ser instalado um condensador de 1 fará por cada 1000 RMS de potência que tiver instalado no carro. Vou mostrar como está ligado. Vem o fio do nosso transformador. Para simular a bateria do carro. Vem para o condensador e sai do condensador para o amplificador. O cabo de massa, nesta situação como é o teste de pancada, não temos o ponto de massa do carro. Então fazemos diretamente do condensador para o amplificador e do condensador para a fonte de alimentação. É ainda necessário ligar, como eu fiz aqui, o fio de remote. O fio de remote, fiz neste caso a passagem direta para as duas coisas, onde está o fio de remote aqui atrás ligado ao condensador e depois para o amplificador. Vamos ligar as duas coisas para vermos o funcionamento. Ao ligarmos a corrente, ele carregou automaticamente e passamos logo para a estável 12V87. Ao ligarmos, ao deixarmos só o remote, vemos o condensador a trabalhar, que ele aguenta todo o sistema até às 7V. Depois, cortando a alimentação do amplificador, ele sobe um bocado a voltagem e depois acaba. Se nós voltarmos a ligar o cabo de corrente, ele vai novamente voltar a ligar. No caso de ligarmos, deixarmos o condensador ligado e desligarmos só o remote, ele corta a alimentação do condensador e do amplificador, mas mantém toda a corrente no condensador. Se voltarmos a ligar o fio de remote, vemos logo que ele está em carga e todos estão a voltar a trabalhar. Espero que tenha tirado algumas dúvidas e explicado como se liga.